Record Nordeste agora vai fazer uma bela viagem, nós vamos para Olinda, Pernambuco. De lá vem uma história, o policial militar foi buscar atendimento em um posto de saúde. Ele demorou para ser atendido, não gostou nada e acabou aprontando. Vamos conversar com o repórter Eduardo Moura. Eduardo, bom dia. Conta pra gente o que ele fez para demonstrar a insatisfação. Olá, bom dia Adriana, bom dia amigos e amigas da Record. Essa história aconteceu hoje de madrugada em uma unidade de pronto atendimento aqui de Olinda, que fica na região metropolitana do Recife. O policial militar, que é esse que aparece aí na imagem, ele chegou até a unidade depois de saber que parentes dele teriam se envolvido em um acidente de trânsito. Segundo a informação, ele teria chegado nervoso, exigindo prioridade no atendimento. O problema é que quando ele chegou, uma mulher que é parente de um outro paciente, que estava inclusive também aguardando atendimento, essa mulher já estava no guichê, na recepção, entregando os documentos desse rapaz. O PM teria chegado, tentado passar na frente dela, houve uma discussão e nessa hora ele puxou a arma. A informação é que ele apontou a arma e ameaçou essa mulher e também a recepcionista. Houve tumulto, corre-corre, enfermeiros, pacientes, todo mundo correu e chamaram a polícia. A polícia chegou, deteve o policial, levou esse policial para a delegacia de plantão. O problema é que até agora ninguém sabe nem o nome nem a patente desse policial militar. O que se sabe é que ele foi levado para a corregidoria, que vai investigar esse caso, se houve abuso mesmo por parte do policial ou não. Vale também a questão, o questionamento para a gente fazer, se os policiais nossos estão tendo o treinamento necessário para ter controle emocional ao usar uma arma. É um questionamento que é antigo e que até agora permanece nas nossas mentes. De volta aos estúdios do Record Nordeste. É com você, Adriana. Obrigada, então, Eduardo Moura. Realmente você falou tudo aí. A gente tem que questionar isso sempre, porque vira e mexe tem probleminha com alguns policiais que acham que a farda dá o poder de passar na frente de qualquer pessoa, dá o poder de ser melhor do que qualquer pessoa. Obrigada, então, Eduardo. Na luta contra a superbactéria, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou novas regras para a compra e venda de medicamentos em farmácias. Agora é obrigatório entregar a receita para a compra de antibióticos. Veja por que essas medidas são tão importantes no combate à superbactéria. As farmácias têm agora apenas quatro dias para se adaptar às novas regras da vigilância sanitária. A partir do dia 28, antibióticos só poderão ser vendidos em todo o país com a apresentação e a retenção da receita médica. Uma medida para tentar frear a proliferação e novos surtos das superbactérias em território nacional. Essa bactéria surgiu de uma modificação pelo uso de forma indiscriminada e aleatória de qualquer tipo de antibiótico. Então ela criou uma resistência a esses antibióticos e agora nenhum antibiótico de geração serve para combatê-la. Além das farmácias, os laboratórios também deverão se adequar às novas regras e terão 180 dias para alterar o rótulo dos produtos. Além do aviso de venda sobre prescrição médica, deverá estar escrito aqui de que o produto só pode ser levado para casa com a retenção da receita médica. Uma medida que deve atrapalhar a rotina de Dona Ruth. A aposentada que tem uma verdadeira farmácia dentro de casa é acostumada a comprar remédios e antibióticos sem a prescrição médica. Isso a senhora vai no balcão e pede? E peço. Coisa que a senhora nunca viu dificuldade? Não, não. Um costume que é tido como perigoso. Qualquer coisa a gente está usando antibióticos, né? E aí elas começam a se modificar para resistir, para sobreviver. É uma alternativa de sobrevivência das próprias bactérias. Ela se modificou e agora está resistente aos antibióticos mais potentes. Uma parceria entre secretarias municipais e a Anvisa deve realizar fiscalizações nos estabelecimentos e mutar as farmácias que descumprirem a regra. Por isso que é tão importante não ficar tomando remédio à toa, né? Na hora que precisa, de fato, as bactérias já estão tão resistentes que não reagem aos medicamentos. Olha, a situação está desesperadora para quem está doente e depende da saúde pública em Sergipe. Na realidade, é em todo o Brasil, né? Mas em Sergipe, o atendimento em várias áreas foi suspenso aos pacientes do SUS por falta do repasse de verbas. Muita gente teve que voltar para casa. A suspensão de alguns serviços no hospital de cirurgia pegou muita gente de surpresa. A agricultora Carmen Lúcia veio do município de Canhoba a 124 quilômetros de Aracaju e não foi atendida. E agora a gente fica pensando, né? Porque a gente depende do medicamento daqui. Não temos condições de comprar. E aí, a gente pediu a Deus que se resolva logo. Manuel Valdir também não teve sorte. Há quase um mês tenta fazer exames e não consegue. Há quantos dias o senhor está tentando fazer esse exame? Há uns 15 dias já. Os serviços foram suspensos por falta de pagamento. O contrato com a prefeitura prevê uma cota que foi ultrapassada. O hospital de cirurgia entrou em colapso. Não há vagas. Toda essa gente aguarda por atendimento. Não há previsão. Os setores paralisaram as atividades por tempo indeterminado. O aposentado Edson dos Santos veio de Siriri com esposa e filha doente. Tentou o atendimento pelo SUS e não conseguiu. Não consegui, de jeito nenhum. No caso dela não, que é cabeça. Ela é psia, neurologista. Teve que pagar. Pagar. 30 real. A situação de Pedro Elpídio, de 87 anos, é uma das mais complicadas. Foi trazido do estado da Bahia com diabetes. Aguarda na fila pela amputação das duas pernas. Só de falar eu choro. Eu não sou nada dele. Eu sou amiga e cuidadora. Os setores que paralisaram as atividades são cateterismo, quimioterapia e urgência cardiológica. Os serviços eram prestados por empresas terceirizadas que não recebem dinheiro há seis meses. Não existe previsão de repasse? E até que seja regularizada a situação, os setores não vão voltar a funcionar. Ora, em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju afirmou que apresentou ao Ministério Público Estadual de Sergipe documentos que comprovam a regularidade de repassas previstos em contratos com o hospital cirurgia. Segundo a Secretaria, a quantia repassada de janeiro a outubro de 2010 foi de mais de 30 milhões de reais. Quanto ao pagamento de prestadores internos do hospital cirurgia, a Secretaria afirma que a responsabilidade é da instituição e não do município. Velho jogo de empurra e empurra, né? Você vai ver a seguir flagrante de fraude. Com uma câmera escondida, uma equipe de reportagem flagrou a negociação de superfaturamento na nota fiscal em uma loja de eletrodomésticos. E ainda, mais uma criança sequestrada volta pra casa. Notícia boa, você vai ver como é que a polícia conseguiu desvendar o crime e prender dois acusados, um taxista e um lavador de carro. Tudo isso no Record Nordeste, depois dos comerciais. O que é sabe que ter être aniversário? Não, 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 não. Mas, nossa.